E fala galera que acompanha meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Rafael E a gente vem gravar um vídeo Vamos lá dar vídeo Vou entrar aqui no meu carro Que é a Bia Essa aqui é a Bia Oi gente Aquele é o carro dela e esse é o meu Vai tirar pra que essa madeira e colocar aqui Então vamos lá O meu carro é de madeira, o meu é de ferro Pelo menos o seu quebra é fácil E o meu tem negócio maior E parece que... Eita feiga Vamos Bia Mas não pode dar mole não Aqui ó Eu tenho que pegar e gravar ao mesmo tempo Nossa O seu carro tá enferrujado? Minha prima tá com dificuldades lá Não tô terminada Minha prima tá tendo dificuldades Olha gente, tá tudo da hora Ó Rafa Que dificuldade o quê? Eu nem preciso Vou pisar na marcha Eu nem preciso Eu já vou mamar Eita, pega Meu Deus Eita Você vai mandar seu vídeo pro YouTube? Vou, por quê? Nada Eu queria saber Isso aqui é um gira-gira Que é quase impossível de girar Calma aí Aqui ó Eu consigo girar Não dá não Vou ter que ir com a minha prima Aí Eu vou aqui no balancinho de bebê ó Tem um balancinho de bebê aqui também Tá muito pesado Vou ir aqui no barzinho Olha Tem que pagar a entrada Tá com ela Dinheiro de verdade Ah não Dinheiro de verdade Rafa Dinheiro de verdade Fala aí galera Rafa, para Uh Para Bia Deixa eu andar um pouco sozinho Ai meu pé Eu quero andar um pouco sozinho Vai no outro Uhul galera Aqui tem um peixe aqui ó Peixe morto Peixe da desgranha Que a gente matou ele É peixe Ai meu Deus Meu Deus do céu Berg Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus Meu Deus Esse barulho aqui ó galera É do Da gangorra Do balança Esse balança aqui Mão antigo Olha o meu filho Eu tô balançando com a minha mão aqui Agora eu vou pegar aqui Pra balançar Meu Deus do céu Agora os dois São meus Meu Deus galera Eu vou no outro Agora Esse é o novo ó Esse é o novo E no velho E no velho Olha aqui ó O velho Vou botar meu nome nesse Beatriz Beatriz Eu vou aqui em pé galera Eu vou arriscar Olha aqui ó Eu tô em pé Eu paguei pra mim Nesse daqui Por causa que eu já tenho dois Descendo o Rafa O Rafa pediu dinheiro Quando vai Que bola pra pai Descer Aqui ó Esse praticamente não fez nenhum barulho Agora vamos sentado Ai Na verdade vamos sentado né Eu vou Eu vou ir do outro lado Calma aí Eu vou ir do outro lado Do outro lado é melhor Vai Vai Tem que gravar Rafa Que os carros são bem da hora Balançar ao mesmo tempo Galera Minha prima ali ó Com dificuldades Eu não estou com dificuldades Eu bati Não não Tá com o que? Com o furico na bunda? Não É que eu bati meu braço Eu tava com o braço assim ó Ele foi lá E o negócio fechou junto Ai minha bunda Ai mano foi bem na veia Minha bunda aqui Ai Esse balanço do inferno aqui Olha o peixe que nós matamos aqui ó Nós podemos subir em cima Fazer o que nós quisermos Eu vou ir no meu outro carro Porque o Rafa já pegou dois Então eu também vou te ver Nossa Entende que eu tava com dificuldade De ir naquele meu outro carro Por que? O Rafa gira muito mais rápido Bom Esse daí é meu Só tem que me apagar Aqui não é caneta permanente não Não é permitido Apaga aqui ó A caneta permanente ó Tá apagando Tá apagando Amém Deixa eu mostrar Tá apagando aqui ó Ah é? Então os três carros são meus É manista Os três que são meu ovo Sério? Sim Meus ovos aqui ó Ah é? Então esse carro e aquele carro são seus E esse carro e aquele carro são meus Não Aquele é meu Esse é meu Esse é meu Esse é seu Aquele é O peixe é seu E aquele E aquele é seu Ah não não vale Você tem uns balanços E eu não posso É você tem quatro coisas E eu já tenho três Agora eu vou ir aqui no do bebê ó Eu também quero ter Eu troco o meu Rafa Rafa Eu troco aquele meu Rafa Eu troco aquele meu dos brinquedos Por esse carro Troca recusada Vem sim É só pra você ficar com esse carro Agora eu dei uma voada aqui galera Vamos se despedir?